Fala aí galera, muito bom dia para todos vocês desse nosso Brasil afora e até fora do Brasil a galera que acompanha nosso canal HP Construções Seguinte, começamos agora a nossa alvenaria, estamos trabalhando com um tijolo de 14x29 na grande maioria da alvenaria que a gente está utilizando e o 14x19 para fazer as amarrações, beleza? Seguinte, aqui é uma parede que está em cima do beral, beral esse que já foi estruturado para receber tal carga, tal peso, certo? E a gente vai entrar em alguns vídeos com vocês dando dicas de alvenaria, não importando qual é, se o tijolo tem 9, se o tijolo tem 11,5, se tem 14, tá? Ou seja, a logística de trabalho, isso para canhoto e para destro, vai funcionar independente do tamanho do tijolo que você vai trabalhar, tá? Aqui no Rio de Janeiro, na sua grande maioria, 99%, nós trabalhamos com um tijolo de 9, ou seja, 9x19x29, ok? Só que nessa construção especial, a gente está utilizando esse tijolo de 14x19x29, então não vai mudar nada a questão da largura do tijolo, o que vai valer vai ser a dica, certo? Então vem comigo, manhã é chuvosa nesse dia de sábado, tá? Até que no momento não está chovendo, a gente vai dar continuidade aqui na alvenaria Só que nesse vídeo, eu queria passar para vocês só um bate-papo, somente um quebra-gelo, para a gente entrar no mérito em outro vídeo, um trabalho já na execução do trabalho Mas eu já queria deixar você curioso, já queria deixar você já interessado para o próximo vídeo, no contexto que a gente vai falar nesse vídeo Seguinte galera, o destro, ele tem uma maneira de pegar o tijolo, geralmente o destro vai trabalhar com a colher na mão direita E o tijolo na mão esquerda Obviamente, o contrário vai ser o canhoto, o canhoto com a colher na mão esquerda e o tijolo na mão direita E aí a gente tem aquele macete que eu já falei para vocês em outros vídeos que você encontra aqui no canal Que eu vou fazer até uma playlist de alvenaria, vou encontrar tudo de alvenaria para facilitar aí a procura de vocês Então essa questão do destro e do canhoto, respeitando essa questão dessa regrinha que eu vou passar para vocês no próximo vídeo Vai dar um grande resultado na logística de trabalho que no final vai resultar na produtividade e também na qualidade do trabalho Além da dica que nós vamos estar dando para canhoto e para destro, a gente vai estar falando do seguinte Quer dizer, a dica para canhoto e destro é só o posicionamento de iniciação da alvenaria O canhoto de um lado, o destro para o outro lado Para não ter errado, você não estar atrapalhado na hora de começar fazendo a sua alvenaria Isso aí eu vou falar no outro vídeo, na prática, certo? Só que tem um outro detalhe que é isso aqui Vem para cá que é melhor Está vendo aqui a minha linha? Olha aqui, chega aqui bem perto, filho Abaixa mais um pouquinho Aqui, está vendo essa linha aqui na cabeça do tijolo, galera? Está vendo? A considerar que isso aqui foi feito ontem chovendo, tá? A massa já tinha sido pronta, então não teve jeito Então a gente tivemos que utilizar a massa para desperdiçar a massa A gente trabalhou até com a massa meio que mole, por causa da chuva Que nos pegou meio que de surpresa Mas a linha trabalhando aqui na cabeça do tijolo, na minha opinião Não tem nada melhor para você ter um alinhamento Você olhar assim para a alvenaria E você olhar para a cabeça do tijolo E você ver isso aqui alinhadinho, tá? E a gente sabe que tem tijolos que às vezes vem com um defeito ali e outro aqui Mas nada que você não consiga fazer uma boa alvenaria com qualquer tipo de tijolo E a pedido do dono aqui da construção Ele pediu que nós fizéssemos a alvenaria Pelo menos no guarda-corpo Fizéssemos a alvenaria para depois encher o pilar Que geralmente a gente faz o pilar para depois fazer a alvenaria, tá? A gente está acostumado a trabalhar dessa forma Mas nós também não abrimos mão de trabalhar dessa maneira aqui Que o cliente pediu Não é assim o nosso método ideal de trabalho, tá? Porque a gente já está acostumado, é questão de costume, tá? Fazer o pilar primeiro Mas a gente tem essa carta na manga Que tivemos que usar a pedido do patrão Manda quem pode ou desce quem tem juízo Então depois a gente vai colocar a madeirinha aqui E encher o pilar Isso em toda a parte externa aqui Que diz respeito ao guarda-corpo Isso aqui tudo é guarda-corpo, tá? Depois nós vamos fazer aqui Depois que finalizarmos a altura certa da alvenaria Nós vamos fazer aqui um vigamento Que vai envolver aqui toda a parte externa De guarda-corpo Aqui dessa construção Vamos dar a dica para vocês De qual é o traço que nós utilizamos Nas nossas construções, tá? Um traço super tradicional Que esse traço é o mesmo traço Que nós utilizamos para a alvenaria Que é a questão aqui do assunto Utilizamos para o reboco É um traço único Que, ó Tua massa fica, ó Top Quando você tem que dar um prego Para, de repente, prender alguma coisa O prego fica bem travado Porque a massa também fica muito boa Então essa dica para a galera não ficar perdida Qual é o traço que eu faço? Vai ficar forte? Vai ficar fraco? Pior coisa que tem Você tem uma alvenaria com a massa fraca Você dá um prego ali Para, de repente, prender uma tábua Para poder encher um vigamento E a última afiada, né? Você tem aquela massa debaixo do tijolo O tijolo pula para cima Porque a massa desplacou A massa esfarelou Então a gente vai passar para vocês Um macete Que nós temos De ter um traço padrão Para você ter eficácia aí na sua alvenaria Nós também vamos falar do prumo, né? Se tem alvenaria Tem prumo Tem nível Isso tudo está envolvido Então a gente vai falar de prumo também Nessa questão aí da alvenaria, tá? O prumo na parede Feita dessa forma aqui Que eu mostrei para vocês Que está sendo feito E quando a gente já utiliza o pilar direto, né? Como é que funciona essa questão de prumo E você sabia que o prumo Aquela castanha Aquela parte que fica em cima Ela deve ter Ou deveria ter Pelo menos Um milímetro maior Do que o pêndulo A parte metálica Que fica lá embaixo do prumo Pois é Isso aí são dicas Que a gente vai falar Nos próximos vídeos Nós também vamos falar De paginação da alvenaria Para você organizar Onde você estará trabalhando Então Assunto de paginação Às vezes as pessoas acham Que paginação Só é para uma coisa E não é Você pode fazer paginação Em várias situações Da obra Até da obra inteira Então vamos falar Sobre paginação Da alvenaria Valeu galera É só um bate-papo Só para a gente Esquentar o assunto Que vai rolar no próximo vídeo Falando de alvenaria E eu espero todos vocês Não vai deixar de dar o teu like De ativar o sininho E de se inscrever no canal E olha só galera Olha só que tijolo top Esse aqui é o de 14 Só que a gente tem Tijolo também de 9 Para trabalhar aqui Nessa construção Mas como eu falei Não importa a largura A forma que a gente vai passar Para vocês Tijolo que você utilizar Vai ser funcional Porque o método Ele é imutável Com relação À espessura Da alvenaria Do tijolo 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 Obrigado.